Saudações, olá! E aí, como está você? Eu espero que esteja tudo certo, tudo tranquilo, tudo de boa. Comigo por aqui, tudo bem? É isso aí, mais uma aula de matemática. Pois é, essa é a aula de número 23. Bom, já temos aí uma estrada azia juntos e isso é bom, né? Que massa! Bom, professor Iago Ramos falando, professor de matemática, lá da escola municipal Faustino Dias Lima. Eu tenho pele branca, cabelos pretos, estou vestindo aqui uma camisa cinza, por cima um jaleco branco e atrás de mim, cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, essa nossa queridíssima cidade, tá bom? E antes de começar a estudar, gostamos sempre de deixar claro, dizer o que é que a gente vai aprender, isso é importante, né? Quando a gente começar a estudar aqui o assunto da aula, a gente não perder de vista aquilo que a gente precisa entender, certo? Bom, então o que é que a gente vai aprender? Estabelecer expressões de cálculo diário de triângulos e quadriláteros, mas calma que não é os dois. Quadriláteros a gente viu em aulas anteriores, nessa aula de hoje, a gente vai focar, a gente vai dar mais atenção, na verdade a gente vai dar atenção a apenas o cálculo diário de triângulos, essa importante figura geométrica plana, esse importante polígono, que é muito, muito, muito utilizado, aplicado em situações que fazem parte do nosso mundo real. Pois é, é só você estar atento, estar atento e começar a perceber que em vários momentos, né, de situações que te cercam, vai aparecer algum objeto, alguma coisa que lembre um triângulo. Tá bom? Bom, bora para o nosso quadro, vamos fazer a coisa acontecer, é isso aí, a gente faz aquela troca de telas, para ter aí o nosso quadro à nossa disposição e olha só, ele já tá aí, tranquilo? Mas eu tenho algo para você nessa aula aqui agora, eu quero fazer uma propostazinha para você. Bora aprender na aula de hoje, tentando fazer um trabalho de investigação, você já deve ter assistido aí filmes policiais, filmes de detetives, né, ou até desenho animados, né, onde o personagemzinho é um investigador, quem sabe? E aí, será que a gente consegue aprender investigando? Eu, professor Iago, acredito muito nisso, tá? Investigar para aprender. E como é que a gente investiga para aprender? Olha só, através de observação, questionamentos, dúvidas que vão surgir nessa caminhada, desafio, tudo isso são coisas que fazem parte de uma tarefa de investigação. Você sabia que investigar pode ser uma ótima alternativa para aprender? E é isso que eu quero trazer para você nessa aula aqui. Bora tentar aprender desse jeito? Vamos tentar, pelo menos? Vamos lá? Tranquilo? Apostos? Mas assim, para investigar, é importante a gente ter próximo da gente, aí, um papelzinho, uma caneta, um lápis, e como a gente vai usar a matemática, é importante também uma calculadora. Pode ser uma calculadora simples de celular, não tem problema. Belezinha? Mas assim, ó, em um trabalho de investigação, a gente precisa ter conhecimento de coisas. Antes de a gente investigar, a gente precisa conhecer algumas coisas. Uma investigação policial, por exemplo, isso é muito importante. Então, aqui, para aprender a matemática dessa aula, o que é que é importante a gente saber até aqui? Para esse momento aqui, agora, dessa aula, com o trabalho que eu quero fazer de investigação com você, a gente precisa de algo que a gente já estudou, que é área de retângulos, tá bom? Bora relembrar? Olha só, lembra que a gente escreveu essa expressão aqui para a área de retângulos? Esse B, esse B significa comprimento ou base, é a medida do comprimento, né? Ou base. E esse H é a medida da altura ou largura de um retângulo. Então, em um retângulo, tá? Em um retângulo, essa medida aqui será o B e essa medida aqui será o H. Tranquilo? Massa? Então, é isso que a gente precisa saber para o trabalho investigativo, que nós vamos começar agorinha. Não esquece, tá? Área de retângulo, ó, a área de retângulo é o valor do comprimento ou da base, a medida do comprimento ou da base, vezes a medida da altura ou largura. Tranquilo? Então, bora avançar, porque agora, começa a nossa investigação, que vai estar nessa tela aqui, olha só. Vem! Vem, porque vai ser massa! A gente vai aprender, sim, e olha só como vai ser bacana. O que a gente vai investigar é o seguinte, um retângulo foi dividido em dois triângulos através de uma de suas diagonais. Pausa para entender isso aqui. investigar precisa de paciência para entender as coisas uma de cada vez. Então, um retângulo foi dividido em dois triângulos através de uma de suas diagonais. Eu ilustrei ali, olha só. Vamos analisar ali com base numa figura. Eu fiz uma figura ali de um retângulo. Esse retângulo vai ser dividido em dois triângulos através de uma diagonal. O que é diagonal? Diagonal é esse segmento aqui, ó, que passa inclinado por dentro do retângulo. Mas só tem esse não. Então, pode ser esse aqui também, ó. Então, usando uma dessas duas diagonais, esse triângulo vai ser dividido em dois triângulos. tá bom? Então, isso aqui, esclarecido, vamos continuar entendendo as coisas. A área encontrada para os dois triângulos foi a metade do produto entre a medida do comprimento e a medida da altura. A área para os dois triângulos foi a metade do produto entre a medida do comprimento e a medida da altura. Bora entender isso aqui? O que é que significa metade? E é a metade do produto do comprimento pela altura. O que é o produto do comprimento pela altura? Produto é o resultado de uma multiplicação. Então, quando tá ali, ó, metade do produto da medida do comprimento pela altura, é metade do resultado da multiplicação da medida do comprimento pela medida da altura. Esclarecido? Beleza. Existe uma pergunta, que é a pergunta que vai fazer com que a gente investigue toda a investigação. Precisa de uma pergunta para ser respondida. Por qual razão, por qual motivo, a área dos dois triângulos ficou determinada dessa maneira? Ou seja, por que dividindo esse retângulo em dois triângulos? Por que que a área dos triângulos fica sendo metade do resultado da multiplicação do comprimento pela altura? Essa é a nossa tarefa. Vamos investigar por que que a área do triângulo ficou dessa forma. Tá bom? Então, vamos lá? Bom, então eu coloquei ali algumas medidas para esse retângulo. Tá? Poderia ser qualquer medida. A gente poderia trabalhar aí, estudar aí, ó, tentar analisar com outras medidas, não importa qual medida. Então, eu sugeri assim, ó, vamos pensar que o comprimento desse retângulo é 6 centímetros. E vamos pensar que a altura desse retângulo é 5 centímetros. Dentro da situação que a gente está investigando, foi falado de área. Olha só, foi falado de área. Então, o que é que eu vou fazer com essas medidas que eu estou colocando aí? Eu vou usar para encontrar a área do retângulo. E a gente sabe que é o comprimento multiplicado pela altura. Então, escrevendo isso ali na continha, ó, 5 vezes 6, ó, 5 vezes 6. A gente sabe que isso vai dar 30. 5 vezes 6 vai dar 30. Só que é 5 centímetros e 6 centímetros. Então, o centímetro vezes centímetro, a gente já sabe que isso vai ser centímetro quadrado. São as unidades de medida de área. É sempre milímetro quadrado, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado e por aí vai. Então, a área desse retângulo daria 30 centímetros quadrados. Mas assim, dentro da nossa investigação, esse retângulo foi dividido em dois. Bora dividir esse retângulo em dois? Porque dá para dividir ele em dois, ó. Eu só vou pegar ele aqui e arrastar. Olha só, dividir o retângulo em dois triângulos. Está aí. Veja o seguinte, que quando eu divido, vou colocar de novo. Olha só, olha só. Vamos colocar aqui a malha. Olha só. Aqui estava o retângulo. A altura desse retângulo é 5. A base desse retângulo é 6. Quando eu divido aqui, ó, em dois triângulos, vou puxar esse triângulo para cá, veja que a altura desse triângulo vai ser 5. E aqui do outro triângulo, a gente está vendo que a base vai ser 6. Então, nesse triângulo aqui, ó, a base é 6. Altura 5, base 6. No de cá, vai ter as mesmas medidas. Naquele ali, já tem o 6 da base, vamos colocar só o 5 da altura. Pronto. São os mesmos triângulos. Se você divide um retângulo em dois triângulos, são dois triângulos semelhantes. São dois triângulos que têm as mesmas medidas de lado e as mesmas medidas de ângulos internos. Então, tanto faz a gente olhar para um, como olhar para o outro. Tá bom? Belezinha. Então, você vai agora escolher um desses triângulos e vai parar para observar esses triângulos. E vai pensar, dentro dessa observação que você vai fazer, você vai pensar que a área do triângulo tem que dar metade da multiplicação entre a medida do comprimento e a medida da altura. Metade da multiplicação do comprimento pela altura. Sabendo disso, como é que você vai achar a área do triângulo? Vamos fazer assim, para ficar bacana. Vamos temporizar isso um minuto para você tentar descobrir qual é o valor da área daqueles triângulos. Um minutinho. que você vai achar o valor da área do triângulo. Então, você vai achar o valor da área do triângulo. falta agora meio minuto, mais 30 segundinhos para você pensar em como achar o valor da área daqueles triângulos. São triângulos semelhantes. Então, se você achar a área de um, você vai achar a área do outro. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Um minutinho. Olha só, vamos voltar. Bom, o que é que a gente vai agora pensar em calcular? Ali dentro da situação, nós vimos que é dito que a área dos triângulos é metade da multiplicação entre o comprimento pela altura. Metade da multiplicação do comprimento pela altura. mas o comprimento pela altura foi a área do retângulo que é 5 vezes 6. Multiplicação do comprimento pela altura foi a área do retângulo que é 5 vezes 6. E deu 30. E lá no texto, a área do triângulo é metade. Então, a área do triângulo aí vai ser metade de 30. Então, a gente vai escrever assim, ó. Os 5 centímetros. Os 5 centímetros. Multiplicado pelos 6 centímetros. Multiplicado pelos 6 centímetros. Vamos colocar assim. Isso é a área do retângulo. Está escrito ali na tela. Isso é a área do retângulo. Tá bom? E vai ficar dividido por 2. Por que por 2? Porque é metade. Metade significa dividir por 2. Então, a área desse triângulo vai ser 30 centímetros. 30 centímetros. Dividido por 2. 30 centímetros dividido por 2. vai dar um total de 15 centímetros. só que agora vem o final da investigação. O que é que a gente investigou aqui? A área do quadrado deu... A área do quadrado, perdão. A área do retângulo deu 30. A área de cada triângulo deu metade de 30. Ou seja, a área do retângulo... Aliás, a área de um triângulo foi metade da área do retângulo. Eu vou repetir o que eu acabei de falar. A área de um triângulo foi metade da área do retângulo. Olha só. Olha aqui os valores. A área do retângulo, 30. A área do retângulo, 30. A área dos triângulos, 15. que é metade de 30, que é a área do retângulo. Por qual razão a área dos triângulos ficou dessa maneira? Por qual razão que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo? Essa é a nossa investigação. Então, para finalizar essa investigação e que a gente já encontrou, a gente já sabe por que a área do triângulo é metade da área do retângulo, acompanhe comigo assim. Em qualquer triângulo vai acontecer isso. Tá? Imagine que um triângulo surgiu... Imagine que você pegou um retângulo, dividiu ele em dois triângulos. Nesses triângulos, a base do retângulo é a base do triângulo, a altura do retângulo é a altura do triângulo. Vou repetir porque pode ter ficado confuso. O retângulo, a base dele é a base do triângulo, a altura do retângulo é a altura do triângulo. Então, a gente descobriu agora que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo. Foi isso que a gente investigou. Por que que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo? Pois, um retângulo pode ser dividido em dois triângulos. Um triângulo, dois triângulos. Então, a área do retângulo fica dividido em dois. Ou seja, a área do retângulo pela metade. Então, se a gente quiser escrever uma expressão que dê para a gente a área do triângulo, e essa área é a área para você calcular em qualquer tipo de triângulo, não importa o tamanho, não importa a classificação, vai ser a seguinte. B, a gente vai chamar de medida do comprimento, como a gente usou no retângulo. E H, a gente vai usar como altura, como a gente usou no retângulo. Então, o que é que a gente vai fazer? Base vezes altura, é a área do retângulo, que vai ficar dividida por dois. O resultado disso dá a área do triângulo. Então, para fechar, como é que a gente calcula a área de qualquer triângulo? É só você pegar a medida da base do triângulo, multiplicar pela altura dele. E o resultado dessa multiplicação, você divide por dois. Tá bom? Então, finalizamos aqui a nossa investigação, e chegamos à conclusão que a área de um triângulo é metade da área de um retângulo. E essa forma de calcular a área de um triângulo serve para qualquer triângulo. Tá bom? Beleza? Bom, que massa! Eu espero que você tenha conseguido me acompanhar nessa investigação. Eu espero que você tenha conseguido fazer anotações. Eu espero que você tenha conseguido me acompanhar nessa investigação. Tá bom? Mas, mas, eu tenho aqui para propor para você praticar... Considere um triângulo com medida de base 7 cm e altura 6 cm e determine o valor de sua área. É com você agora. Calcule a área desse triângulo que tem como base 7 cm e que tem como altura 6 cm. Tá? Tá com você. Fica na tela. Eu vou te dar um tempinho para resolver essa... Esse exercíciozinho aí. Dois minutinhos é o tempo contando a partir de agora. Depois que você fizer acabou os dois minutos aqui eu venho e faço aqui com você na tela. Tá bom? Para você conferir aí a sua resposta. Vamos lá? Tá com você. Tá com você. Tá com você. Tá com você. O lápis, a caneta, o papel se você vai fazer essas continhas aí de forma manual. Tá? Ou até mesmo uma calculadora. Pode ser uma calculadora simples mesmo do próprio dispositivo aí que você estiver usando se for um celulazinho. Tá bom? Então, fica à vontade. É um triângulo a base 7 centímetros a altura 6 centímetros com essas medidas qual vai ser o valor da área desse triângulo. Esse é o objetivo para você encontrar. Né? Esse é o objetivo que você precisa alcançar. Tá bom? Bom, um minuto. Será que nesse tempo você já conseguiu encontrar o valor dessa área? É possível que sim ou talvez não. Talvez você esteja ainda organizando as ideias do que a gente estudou para depois conseguir aplicar isso dentro desse exercíciozinho aí. Tá bom? Mas vamos lá. Estamos próximos de um minuto e meio. Agora, faltando meio minuto, 30 segundinhos. para eu fazer aqui e você conferir aí. Bom, vamos lá. O tempo está acabando. Contagem regressiva em 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Finalizados os 2 minutos. Bora aqui fazer comigo? Acredito que você já tenha feito o seu aí. Vem raciocinar comigo. Né? De que forma foi que a gente viu que a gente vai calcular a área de qualquer triângulo? A área de um triângulo que eu vou escrever AT, significando a área do triângulo, vai ser igual. Vai ser igual. você vai pegar o valor da base ou o valor da altura, tanto faz, que naquele caso ali é 7, tá? 7 centímetros. e vai multiplicar pelo valor da altura, que naquele caso ali é 6 centímetros, ou poderia ser trocado, né? Poderia ser 6 vezes 7, porque 7 vezes 6 e 6 vezes 7 tem o mesmo resultado. Depois disso, depois que você encontrar o resultado dessa multiplicação, você vai dividir isso por 2, porque a área do triângulo é metade da área do retângulo. Não esquece disso, tá bom? Então, achando a área desse triângulo, 7 vezes 6, fazendo uma continha aí de multiplicação, né? Pelos conhecimentos de tabuada que a gente tem, vai dar 42 centímetros, 42 centímetros, esses 42 centímetros, agora, você vai dividir por 2, fazendo essa continha de divisão, você agora vai descobrir que a área desse triângulo é 21 centímetros quadrados, 21 centímetros quadrados, e aqui também faltou a potênciazinha. Beleza? Bom, então, é isso aí. E aí, o seu, deu certinho? Bateu aí, ok, o resultado? Que bom. Não deu certinho? Onde foi que você se atrapalhou? Onde foi ali que você fez a continha e não bateu certo? É só olhar direitinho onde é que você errou, tá bom? Não tem problema errar, mas veja onde foi que você errou, para que você não venha cometer esse mesmo erro em outra oportunidade. Tá bom? Massa? Ok? Bacana? Então, vamos voltar aqui para a nossa tela. Bom, fomos ao quadro, voltamos. Espero que você tenha curtido. É nós, é eu, é você, é juntos, tentando aprender aqui. O que é que foi importante para essa aula? Reconhecer a aplicação do cálculo de área de triângulos em situações do mundo real. Por quê? Porque triângulo é uma coisa que pode aparecer em objetos ou coisas do mundo real. Então, é importante a gente conhecer como calcular a área de triângulo. e também o importante foi determinar a expressão do cálculo, de como calcular a área de triângulo. Foi aquela expressãozinha que a gente escreveu. A base vezes a altura, depois divide por dois. Tá bom? Show? É isso aí. Agora, fica sempre a recomendação que depois que a aula acabar, não deixe de continuar aprendendo. Basta você observar e tentar perceber a sua volta situações do mundo real onde você vai conseguir usar a área de um triângulo. É mais ou menos assim. Passou por algum lugar, viu algum objeto, enxergou um triângulo, né? Ó, ligou o desconfiômetro, ali dá para calcular a área de triângulo, claro, se você tiver as medidas. Certo? Bom, então, é isso aí, né? Ficamos por aqui. Deixo aí o até a próxima aula, e o meu recado para que você passe desacreditar de que matemática é problema, tá? E comece a acreditar que matemática é solução. Valeu? É isso aí. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.